Maravilha, eu vou jogar a ruta de porrada, caralho. Maravilha, meu irmão. Porra, eu botei um moleque, eu chamo a lei amarela aqui. Que mista a mim, aqui? Que mista a mim. Opa. Supermato. Não. 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 Oh, o Maravilha velha. O Maravilha está dormindo. Como você está dormindo? Não, não é? Super soco. Pode ouvir. Maravilha, cara. Pronto. O Maravilha, eu sou o Maravilha. O Maravilha. É os... Começou não, não é? Não está dormindo, não é? Está dormindo, não é? Não, não. Não, não. Não. Ele foi só. Não, tchau. Caralho. Passa aí agora. Não. Isso é um ciclo de terminar a bamba. Eu aceito como eu consigo. Pessoal... Não... Não, não... O cara já veio aí no contraverso. Caralho. Conseguindo. Tá ruim não. Não tem isso. Não ganhei nenhuma. Tem que subir aí, chá. Perfeito. Eu vou abrir. Graças a Deus. Olha aí, ó. Nenhum, não ganhou. Calma. Ah, o pai tá chegando. Calma aí, velho. Dorme aí. Dorme. Ah, que céu. Ela fala no inferno. Tocando. Vem. Não tá vindo. Ah, tá. Eu ia lapiar ela também. Bora ver. Acho que pode comprar. Que bonzinho. É tão lindo. Ó. Eu já abriu o carro. Linha de pão, né, bebê? Ah, de crama já velho, nem melei. É horrível, é horrível, eu falei que foi horrível. Não, vai sair. O que é isso? Ganhei dois aqui, ganhei e perdi um. Não, 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 não. Vou sair até mais rico dele. Ah, vou colocar um cidadão. Ah, eu... Eu fudinho. Tem uma lada muito bem isso aí, né? Tchau. É. Eu fudinho. Eu fudinho. Levanta. 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 Não, não vai levantar. Super surto. Tchau. Um Scorpion. Tchau. Eu fudinho. Eu fudinho isso aqui, viu? Ixi, mortais de caralho. Tchau. Fudinho, cara, super soca, né? Toma. Isso daqui é na lua, viu? Eu fudinho. Bom, então, eu fudinho até... Eu fudinho tá ótimo. Tá, eu fudinho. Eu fudinho. Eu fudinho. Fudinho. Eu fudinho aqui. Tchau. Tchau. Toma. Matrizal é a lenta, tá feliz? Porra. Tchau. Não, 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 não. Isso daqui é um abraço. Não, 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 não. Ele é fudinho. Ela é fudinho. E aí que eu não... Não... Qual que você preguntei? Eu já tô com a gente, hein? Eu já tô com a gente, hein? Que nem cachorro doido. Cama aí, vá! Já dá pra ficar aí, menino. Pessoal, vou... Só conhecimento. Ó, já vem... Tô indo bem, tô indo bem. Não interessa, não interessa. Vai juntar, vai juntar. Vai juntar. Vai juntar. Vai juntar, não é grande. Porra, que não vai ser, viu? E aí 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 O milho E aí 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 Fica... Fica... Urra... Tchau... Meu Deus, né? Tchau... Vamos levar a última... E para nós... Eu não fico na bunda aí... Vai outra... Já fico na... Vamos lá para a próxima parte... Fico... Fico... Vamos lá... Tchau... Tchau... E... Fui... Tchau... 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 Tchau...